22 horas e 21 minutos, sincronicidade. 22 horas e 21 minutos, horas iguais. Qual o significado de 22 horas e 21 minutos para o seu dia a dia? Tem algo bom realmente vindo até você? Qual o significado do universo para você que viu ou vê horas iguais 22 horas e 21 minutos? Qual a mensagem do seu anjo da guarda para você nesse momento? Qual carta de tarô representa essa hora? Sim, vou fazer uma leitura de tarô em cima deste número. Uma leitura de tarô que vai responder uma pergunta para você mentalmente. Você tem alguma dúvida no amor, no trabalho, na vida pessoal? Algo que neste momento está te aperreando? No tarô de Marcele, essa dúvida será respondida em poucos instantes, tá bom? Antes de mais nada, deixa o like e o joinha neste vídeo. Se inscreva no canal. Você acabou de ver a hora exata igual 2221, seria uma hora tripla para quem não sabe, tá? 2222 é uma hora tripla. Você pode ter sentido o frio na espinha porque não foi a primeira vez que você viu uma hora igual. E pode ter sido a sensação de que esta hora tem grande importância para você. Pode haver uma ou várias razões pelas quais você está vendo horas iguais. Você pode descobrir o significado dessa hora tripla usando a interpretação do Anjo da Guarda, da Numerologia e do Tarô de Marcele. As horas espelhadas são, na verdade, chamadas do despertar, que originam tanto na sua própria alma quanto para o universo. Pode estar falando do seu futuro, para te prevenir de algo, para te avisar de alguém. O chamado dessas horas é conhecido como sincronicidade, que ocorre por meio de sua conexão com o fluido divino da vida. Algo está acontecendo que está além do escopo da realidade física. Agora vamos fornecer a você uma mensagem do Anjo da Guarda, bem como através da Numerologia. Significado 22 horas 21 minutos. Qual é o Anjo da Guarda que guarda esse horário? Ao ver regularmente uma hora igual, cada hora tem um anjo. Ao usar a hora espelhada tripla 2221-2221, o Anjo da Guarda é Rabuia. O Abuia está aparecendo na tela. Se eu pronunciei errado, deixe nos comentários. Eu quero aprender com você. Ele é o patrone protetor seu neste momento. Está dizendo que ele ajudará você a realiar seus desejos para interromper a turbulência interna que está causando uma desconexão entre você e o universo. Não se esqueça que a discrepância entre pensamento, sentimento, ações de uma pessoa pode fazer com que ela se sinta deslocada, como se estivesse levando uma vida dupla em vez de ser seu verdadeiro eu. Rabuia está hoje lhe dizendo que aumentará sua capacidade de descobrir com rapidez e precisão como os outros estão sentindo com você perto deles. Ele está lhe dizendo que oferecerá energia positiva para ajudar você a reconhecer quem é bom e quem é ruim. Você é uma pessoa de mente aberta e curiosa e sempre quer aprender coisas novas e descobrir diferentes modos de vida. Ele está indicando que irá proteger da ignorância, falta de conhecimento e talvez até pouca sabedoria. Através da hora tripla, 22 e 21, este anjo da guarda está lhe dizendo que lhe trará a cura ao mesmo tempo que ajudará você a entender as leitos divinas e espirituais de Deus. Ele é capaz de harmonizar seu corpo e ajudar você a entender o que é naturalmente bom para você. Mais do que isso, meu ser de luz Rabuia também lhe dará uma grande sensibilidade para que você possa lidar com as pessoas. Ele é a fonte valiosa de apoio e manutenção da saúde e na cura de várias doenças. Rabuia reina sobre a fertilidade e a agricultura. Ele apoia seu gosto pelo campo, pela caça, pela jardinagem, tudo que envolva lugares abertos, tudo que envolva o verde. Tudo que você plantar na terra dará frutos. Suas colheitas serão muito prósperas. Entenda isso também como colocar projetos em prática. Pode colocar que vai dar resultado. Ele também ajudará a entender os segredos da natureza. Graças a este anjo da guarda, você terá o poder de criação. Além disso, ele irá proteger você da pobreza, infestação de insetos, escassez, privação e muito mais. Se você se encontra em uma situação difícil, Rabuia está lhe dizendo que ele será de grande apoio. Iluminará seu caminho através do túnel para permitir que você atravesse com facilidade. Ele também ajudará você se encontrar, caso esteja perdido, em uma miriade de necessidades e desejos. E irá proteger você e levar você ao caminho certo. Não deixará você levar uma vida dupla. Ao mesmo tempo que mantém afastados charlatões e pessoas que possam arrancar suas energias. Ou seja, pessoas vampiro energéticos. Horas iguais, 22 horas e 21 minutos para a numerologia. Qual é o número que guarda este momento? Quando associado à hora espelhada tripla, 22 e 21, a numerologia angélica do número 43 traz boas vibrações e repleto de vitalidade. Com esse número, você verá como é fácil atingir seus objetivos e progredir em seus empreendimentos. Esse número promove a criação, bem como ideias e ações originais. Mas prepara para o inesperado e quaisquer problemas que possam surgir. O número 43 também ajuda a aumentar sua confiança, coragem e, sim, inventividade. E você sabe que precisará dessas habilidades para superar todos os obstáculos que aparecerão no seu caminho. Você poderá prosperar no campo da moda e da arte. Mas também deve saber que esse número esconde um lado enigmático relacionado a investigações, mistério e ocultismo. Esse número de anos sugere que, no nível emocional, você vive sua vida com felicidade e amor. Você experimenta uma vida alegre no coração da sua casa, no entanto, também avisa que existem algumas desvantagens. Os aspectos negativos desse número incluem abuso, obstáculo para alcançar felicidade e preocupações materiais. Você deve ter cuidado com isso. Meu ser de luz, em conexão com uma hora espelhada tripla, 2221, a numerologia por trás do número 43 apoia nas atividades espirituais, bem como sua própria vida interior espiritual. E está associada a compreensão, curiosidade, por isso, você tem a necessidade constante de explorar e entender todas as coisas ao seu redor. Você gosta de refletir, avaliar as coisas, estudar e analisar os eventos e as pessoas ao seu redor. Esse número também sugere descanso, introspecção, espiritualidade, religião, fé e filosofia. Você encontrará satisfação pessoal por meio do aprendizado, concentração e meditação e, sim, vai responder perguntas fundamentais na sua vida. Você é uma pessoa intuitiva e mítica, capaz de analisar e encontrar respostas para todos os seus tormentos e desilusões. 22 horas e 21 minutos. Você tem alguma dúvida no amor, no trabalho ou na vida pessoal? Você tem algum questionamento para fazer? Está passando por algum perrengue, em algum área da sua vida? Pare tudo por cinco segundos que o tarot de Marcelo vai te ajudar. Você que vê 22 horas e 21 minutos ou horas iguais, apenas pare o que está fazendo e faça uma pergunta para você mesmo. Vamos à leitura de tarot? A carta que representa a sua dúvida, o seu questionamento é a carta... O sol, a carta, o sol, meu ser de luz. Olha aqui. O sol é a carta que vai responder a sua dúvida. Vamos lá? O sol no tarot é, em essência, evolução, vitalidade, iluminação, beleza, realização, alegria, satisfação e êxtase. Amor, maturidade, espírito pioneiro, abundância interna e externa. Pé no chão. A carta do tarot do sol traz alegria. O sol reflete o espírito pioneiro que avança rapidamente com otimismo na balada e força, perseverante para o benefício seu e de todos que te rodeiam. O sol reflete a vida e a felicidade. O sol traz a fase da felicidade, satisfação e gratidão. Então, atenção, o sol no seu interior está aumentando, seu brilho ilumina os caminhos. Ninguém precisa da ajuda exterior quando aprende a confiar no seu interior. Mas é importante manter o pé no chão, aceitar a luz, mas não deixar que ela ofusque a visão. Você já conhece nossa linha, linha de pensamento de todos que te rodeiam. Meu senhor de luz, o sol no tarot tem significados. A carta do sol indica que é momento de muita luz, tudo que está claro e favorável a partir de agora, nas próximas quatro a oito semanas. Deixe a alegria se manifestar, aceite a felicidade em sua vida, busque a alegria interna. A vida tem que ser tratada de forma mais leve. Deixe a criança que está dentro de você se manifestar. Você verá que tudo fluirá melhor. A alegria remove toda e qualquer adversidade na sua vida. Nas próximas quatro a oito semanas, valorize mais a sua autoestima e o seu sexto sentido. Uma orientação para quem sai a leitura, como saiu para você, a carta do sol. A carta do sol fala para você que ao passar dos dias mais chuvosos, vai surgir o sol e tudo irá florescer. O sol foi um deus por muitas raças de índios que o saudavam. Sua grandeza e brilho abundante traz a força interna e radiante aonde for. Essa é a alegria da felicidade que irá te acompanhar nas próximas quatro a oito semanas. Essa energia positiva, de certa forma, brilha e conecta outras pessoas ao seu redor. No amor, se a pergunta que você fez para o amor, a resposta é sim. Sim. Eu não sei qual foi a pergunta, mas para o amor é sim. Para o trabalho e dinheiro, talvez alguém que dê algum dinheiro que você dava como perdido, você vai receber. Outra questão. Você está em busca de um novo emprego? Distribua currículos. Olha que é a chance das próximas quatro a oito semanas surgir algo muito positivo para você. O sol tem sua maior qualidade. A luz é compartilhada com todos, sem exceção. Faça a mesma coisa, compartilhe sua energia com todos, liberando sua energia linda e calorosa. E irá deixar para todos os momentos difíceis da sua vida ou passado. Meu ser de luz. A carta diz que você tem tudo para ser feliz nas próximas quatro a oito semanas. Agora você sabe os motivos por que você está aqui. Utilize o brilho sucesso e deixe fluir. Ore todos os dias nas próximas quatro a oito semanas, sem pular nenhum dia. Um Pai Nosso ou um Salmo 23 de manhã. Para afastar fofocas e abrir caminhos no amor, no trabalho e na vida pessoal. Que Deus possa te abençoar. Música 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 Música